Estou a continuar uma conversa com o Victor Silva, vamos agora falar sobre acto diferente que ele trouxe aqui, assuntos, eu não tenho ideia nenhuma, mas aparentemente são atividades positivas da nossa comunidade, é isso? Sim, mais do que atividades positivas, hoje apetece-me falar bem, apetece-me falar bem Tu falaste muito bem, Victor? Não, não, falar bem das pessoas, falar bem das coisas, falar bem da comunidade, hoje quero fazê-lo, apetece-me e quero ser positivo. Vamos lá. Começou agora a primavera, não é verdade? É verdade, é verdade, tudo a nascer novamente, fresquinho. Exatamente. E o que é que me fez pensar em vir para aqui com este discurso? Exatamente ter ouvido a Kate Middleton a falar. Eu quando a ouvi a falar, eu pensei quantas vezes na nossa comunidade não existem repórteres como aqueles que andavam a perseguir uma pessoa que estava doente e que estavam já a inventar que o marido que tinha outra e ela não sei não sei o que mais. Ou seja, isto porque vem pelo negativismo. Não pensaram nunca que ela podia estar doente, como infelizmente está. E eu pegando nisso... E já se sabe isso há um tempo porque ela foi operada em janeiro. Já se sabia isso. Ou de janeiro ou dezembro. Sim, mas pensavam que aquilo não era tão grave como foi. Eu, pegando nisso, eu elegi aqui uma série de aspectos que eu gostava de dizer o quanto bons são e o quanto significam para a comunidade. E olha, eu começo por si. Planela e Pedro e porquê? Já passaram mais de 30 anos desde que está a fazer este programa e a trabalhar na comunidade e durante todo este tempo o programa sempre se aguentou. Porquê? Porque tem qualidade, porque tem audiência e porque as pessoas gostam. É porque é positivo, é porque é necessário. Com certeza muitas pessoas já falaram mal do programa. E também acredito que sim. Mas o que eu quero hoje aqui dizer é parabéns. E no seu nome vou dar-lhes parabéns a todos os outros que eu vou aqui mencionar. Ok. Parabéns também aos nossos clubes e associações que durante todos estes 70 anos fizeram tanto pela comunidade. Absolutamente. Fizeram festas, não só festas, mas também muitas das vezes fizeram, pediram donativos para dar a famílias, para se ajudar a sobreviver. Exatamente. Ampararam imigrantes que chegaram, fizeram manifestações e protegeram a nossa língua. Parabéns para eles. É tão bom eles existirem, não é? É, absolutamente. E eu gostava hoje de poder. Às vezes uma pessoa não diz isto, mas às vezes, já que temos uma câmara, dizer assim, obrigado. Temos três câmaras aqui. Parabéns por isso. E no seu nome, que foi a primeira, quero-lhe agradecer a eles também. Parabéns. Parabéns à Federação de Empresários aqui em Toronto, que ainda agora fizeram a sua gala. Com certeza, em todos estes anos, a Ana, ela também foi presidente, tantas pessoas emprestaram o seu tempo. Parabéns para a atividade que eles têm e desejo-lhes o maior sucesso no futuro. Parabéns ao Magellan, que ainda está... Deixa-me só parar uma coisa. Eu vou só parar uma coisa, porque eu sei que a Federação tem longas datas e tudo, tem feito muitas coisas positivas, mas honestamente, na minha opinião, já agora, não sei, eu não dava os parabéns a esta direção, porque eu não estou muito satisfeita com as atividades desta direção. Tem sido, a Federação tem mudado muito. Só vamos fazer isto para uma outra... Porque estás a fazer estes parabéns em meu nome e, neste caso, eu não concordo. Então vá. Ok? Então vou continuar a ver se... Com a Magellan Community Center, que é um projeto que está a crescer. Estão a começar as fundações e há um esforço muito grande, são muitos milhões de dólares e parabéns e que continuem esta positividade. A maior obra e a mais necessária obra da nossa comunidade, que merece o apoio de todos. Sim, parabéns também ao Luso, que tem um trabalho excepcional com crianças, Luso Charities e a pessoa do Jacque Prazeres. Fizeram o Sul Gala, o Sul Gala, que fizemos aqui no programa. Sim, ao Abrigo, ao First Portes Guiz, à nossa comunicação social, que realmente temos tanta, não vou dizer os nomes todos, posso aqui esquecer... De alguém. Parabéns também ao nosso consulado, já falei no programa anterior, temos uma nova consul, cheia de energia. Parabéns pela sua liderança e eu já ouvi falar em alguns programas e ela tem uma ideia muito moderna, apoiar não só a cultura, mas também apoiar a ciência, apoiar a juventude. Acho que também é muito bom para a nossa comunidade. Então, nós, quem nos ouve lá em casa, temos tudo para ter uma atitude positiva. E que tenhamos essa atitude positiva no nosso dia-a-dia. E claro, não podemos concordar, muitas vezes não concordamos com tudo, mas como estamos a começar a primavera e as flores são tão bonitas, Então, vamos dar valor a quem o tem e na nossa comunidade nós temos mais do que falar bem do que falar mal. E tenho aqui uma novidade. Eu estive numa festa no passado domingo da Luz ao Cantuna e fiquei tão orgulhoso daqueles jovens e fiquei orgulhoso pelo bom português que falaram, fiquei orgulhoso de tão bem que cantaram e fiquei orgulhoso da maneira como eles trouxeram uma tradição tão portuguesa que eu, quando andava na universidade, não é, veio-me lembrar exatamente esses tempos. Conseguiram fazer isso e depois também estava cá uma tuna dos Açores e outra de Lisboa. Mas, quer dizer, estes jovens dão-nos a garantia total que a nossa comunidade tem futuro e que nós todos que pensamos, isto tudo vai acabar, não vai acabar nada. Porque nós, todos, todas estas pessoas que eu aqui falei, espero não me ter esquecido de ninguém, e na pessoa da Nelly, dizer que vêm mais de 70 anos cheios de qualidade e de muito mais sucesso, porque eu acredito que esta juventude de hoje ainda vai ser melhor que os nossos antepassados. Absoluto, e têm-se todos que entregar-se numa direção do Luzo Charities, do Magellan Community Center, de algum clube e associação da comunidade, ou mesmo na comunicação social, e fazerem sócios e dirigentes dessas atividades, porque assim é que vai ter futuro com a sua gerência, não é? Uau, isto é fantástico! Às vezes é fácil, às vezes parece que é difícil falar bem, mas não. Eu tenho que ver que a primavera só começa uma vez por ano. Pronto, a gente vai fazer assim, em 2025, se a Nelly me trouxer aqui, eu vou voltar a trazer estes elogios. A lista vai crescer, a lista vai crescer. E espero que a lista vá crescer, sim. Olha, muito obrigada, foi muito positivo, muito bonito, gostei, e tenho a certeza que as pessoas em casa também ficaram mais orgulhosas de ouvir tanta coisa positiva que está a acontecer na nossa comunidade. Sim, muito obrigado. Obrigada, também. Obrigada. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, Leuna. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperto 7 dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na praça aos fins de semana. Estamos aqui para vos servir. Visit us at Alves Mites. Procure chouriços e morcellers de Alves Mites na sua loja local. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Wales Bay Apart Hotel. Oferta de 30% de desconto com mista dias até maio. Estamos a terminar o programa de Enta Nossa de hoje, sábado dia 13 de abril. Encontramos-se ainda em Dubai. Este programa, como todos os outros, são pré-gravados para continuar a apresentar um programa fresquinho todas as semanas. Para a semana vamos apresentar um programa de Dubai. Vamos ficar aqui com os últimos bons conselhos e o princípio do programa. Bom dia de gente da nossa até às 9h30. Convidos a ficar comigo porque temos imagens e conversas muito bonitas.